O padre esteve aqui ontem à noite e depois que conversou com o Sr. Coqueiro saiu transtornado. Ele não quer de modo algum, condessa, que ele seja executado. Um inocente vai ser enforcado. Sim, por tudo que eu ouvi nessa cela, suspeito que o verdadeiro mandante do crime, a verdadeira fera de Macabu, condessa, possa ter sido a Dona Úrsula. Sim, eu sei quem é. É a mulher do Sr. Coqueiro. Dizem que ela enlouqueceu depois da chacina. É, alguns dizem que ela já estava louca antes, mandou matar toda a família da Francisca, a amante do Sr. Coqueiro, a filha do tal coluno dele. Ai, como é triste pensar que um inocente vai ser enforcado em praça pública e muita gente está indo para Macaé para assistir à execução. Eu não quero morrer. Cadê minha mãe? Está com tanto pavor que começa a delirar. É o último dia da minha vida. A vida. A vida, seu Miguel. É o dia de hoje. A vida. É aí que mal soa a vida. É a sombra que foge. É a nuvem que voa a vida. A vida é um sonho tão leve que se desfaz como a neve. E como o fumo se esvai, a vida dura um momento. Mais leve que o pensamento, a vida desaparece no vento. A vida. É a folha que cai a vida. Deus há de lhe dar força e coragem. Tenha fé, Sr. Coqueiro. Peça perdão a Deus por todos os seus pecados e uma recompensa por ter sido injustiçado na terra. Tenha fé. Fé. Coisa. Criadade de mim. Leve. Criadade. Eu não quero morrer. Pobre homem. Pobre homem. Não há dor maior nesse mundo do que a injustiça. Eu mais do que ninguém sei que ele é inocente com Deus. Por tudo que eu ouvi nesta cela, eu sei muito bem que ele é inocente. Eu tenho certeza absoluta que não foi ele o mandante dessa chacina. Eu também não acredito na culpa do Sr. Coqueiro. Mas do que adianta tudo isso? Ele foi condenado pelo tribunal em todas as instâncias e o imperador negou o pedido de clemência. Não há mais nada o que fazer. Com licença. Ele viu a borboleta. 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 Quem vocês estão matando é um inocente Todos aqui sabem Que as roupas sujas de sangue Estavam debaixo da cama da escrava Balbina Mas ao invés de ser acusada A Balbina está sendo usada como testemunha de acusação Existe uma lei Que proíbe os escravos De testemunhar contra os senhores Este meu processo está errado desde o começo Cala a boca, assassino Rapaz, sua pena de morte Liberdade para o congueiro Eu sou inocente É o inocente que vai morrer hoje enforcado Inocente era a família que o senhor matou Achou que ia ficar livre da forca Só porque é rico Perdoai o senhor coqueiro Eles não sabem o que fazem Eu conheci a família que o senhor mandou matar Gente boa Família decente e trabalhadora Assassino Eu não matei aquela família Eu não matei aquela família Fui condenado pela imprensa E pela opinião pública Antes de ser condenado pela justiça Eu não tive direito a um julgamento isento Rapaz, sua pena de morte Eu amaldiçoo esta terra Que vai me enforcar Por cem anos de atraso Cem anos sem progresso Por cem anos Esta região de Macaé Macabu e Campos Viverá na miséria Que Deus se apinhe de sua alma Assassino Santo Deus E se esse homem era mesmo inocente Que Deus se apinhe de sua alma